Boa, boa, pipeiros e pipeiras, arana do relo na área, começando mais um vídeo usando o meu canal, então se você é novo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com o seu parceiro pipeiro, tô com aquela tecnologia da galinha pitadinha, ó, azulzona, pai, linha bonita, pode ir pra linha bonita de se ver, ó, olha isso, esquece. Não, pode não. Vou tá enrolando aqui na minha lata, tô com a chileninha rosa, vou subir o pipa rosa aqui, família, ó. Subiu um pipa rosa também, fiz uma rabiola lá pra ele, então acompanha o vídeo aí, rapaz. Aê, família, enrolei a chileninha aqui, ó, olha a linha como é bonita, rapaziada. Zuzon, esquece. Subiu um pipa rosa aqui, família, ó. Caralho, metro, hein, menina, cara? Um metro, pai, família, meu irmão rolou a chilena toda na lata dele. Por isso que eu não tô com pouquinho, mas tá bom, tô suado. Pô, quantos dedos que tu tá tirando? Rapaz, eu nem sei, coloca uns dois dedos, três dedos, mas ele tá mal forte. É isso. Somzinho chato agora, hein? Tá suado, esse aí é só batida, não pega, não. E aí, menina, leva ali pra mim, por favor. Aê, família, o menina chegou aí, já vou pedir pra ele levar ali pra mim. Ia chegar fazendo a boa. Porque eu sou folgado. Folgado, parça, eu sou meu grau. Aí, grava o menina aí. Eu sou um moleque da hora, parceiro. Cuidado. Cuidado. Aê, rapaziada, ó. Tama aí da rabiola que eu fiz com o pipão, pô, esquece. Vai, velho. Aí, você grava o pipão. É, eu não vou ocupar. Já vou cortar aquele ali já, que tá ali muito tempo parado. Aê, família, vou subir o meu, hein? Olha lá. Aí, ó, ó. Ih, boqueta, boqueta, boqueta. E eu, com o arara, chupadeira. Parada, parada, parada. Só que eu tô com medo. O que o pipão já falou pra ela estourar, ó. Não vou na minha roda. Tá, tá melhor a esticar? Eu acho melhor você tirar ela. Aí, se não, eu vou ficar com o pipão rosa, né, cara? Aê, rapaziada, subiu o pipão rosa, ó lá. O que é isso aí? Tem um mano que subiu ali, família. Só que eu tô com a estilha na rosa atrás, tô com medo dela estourar, mano. Vou descarregar. Para de ter choque, gente. Descarrega isso aí. Descarrega, ó. Já grava lá, Samuel, ó. Calma aí, parque. Eu tô vendo todo mundo arrastando. Não tá saindo aí, não, hein. Vixe, vixe, vixe. Minha linha aí, ô, moleque. Caralho, vai me cortar. Tá gravando, viu? Tô, já. E aí, tá com a chilinha chilena lá, não, também. Quem? Doidinho aí, eu quero suspender. Caralho, tô com medo lá mesmo. Vamos, vamos, vamos. Senta aí, vai. Além dos roqueiros. Ah, bora. Como é que suspender? Eu vejo que a pessoa está com ela te arrastando. Vai. Vai. Vixe. Tá gravando? Tá gravando. Olha aí, ó. Vai lá, vai, vai, vai. Vamos aí, o chão. É, era aí. Abbiu ali em linha. Vixe. Fraquinho, fraquinho, rapaziada. Pra dar a estreia, pra porra. Fica do vento, irmão. Vem, tu tá vendo? Vai, tá bom. Olha aí. Estourou? Consegui aqui. Eu tenho que comer dessa linha acima na roda, porque ela tá meio do lado. Rapaz, você... Não. Amarra aqui, gente. Por favor. Aí? Amarra, calma. Por favor, mano. Ah, não. Já volta pegando rabiola em linha, parça. Tipo, joga. Não, não, cara. Vamos cortar te pegando. Lógico que não. Fica, mãe. Não tava vendo, não. Pega rabiola em linha, tirantão e tudo. Ó, moleque. Calma aí com esse peixinho aí, ó. Você não tem chileno ali, não? Eu não sei, por favor. Não tem atenção. Vixe, parte. Vixe, fraquinho, hein? Agora tem. Não tem não, não. Aí, João. Agora para. Agora para. Tipo, a velha da fuma ficou... Não, parou? Gravou? Aí, rapaziada. Calma aí. Deixa eu tirar o zoom, parça. Caramba, parça. A sua sensação é mó estranha, pai. Como assim, sensação? Sensibilidade para dar o zoom e coisa. A sua é assim, caralho. Não, a minha é bem mais fácil para dar o zoom. Fala mesmo. Ô, família. Esse pipa tá meio estranho, mano. Acho que é porque o vento tá muito forte. Olha, já vai no outro ali. Já era. Esquece, esquece. O brilho tava como também. Tava igual o meu. Já tô no peixão. Tá fazendo pra pegar ali, brilho? Já, parça. Tô pegando. Confira. Já era? É isso mesmo? A gente vai entregar a rabiola lá pro cara. Oxi, oxi, oxi. Já volta na lata. Nossa. Ave Maria. Cadê? A rabiola, calma aí. Ele tá indo embora, rapaziada. Toma. Calma. Nossa, acordou. Nossa. Olha lá, família. Grava, filho. Poxa, essa bolcaria mandada ali. Já manda a busca lá no outro lá embaixo. Ih, foi junto. Dá não. Já foi, parça. Já foi agora. Olha os caras brigando, mano. Olha, vamos afundar a porra do meu. Vamos afundar. Tá top, deixa eu falar. Fala o quê? Estourado, queria, estourado. Para mim, tirou, da estourada. Para mim. Ah, sai. Vai. Ainda mais dá uma rastadinha aí pra ver como é que vai vir. Mas o mais da hora que eu achei foi aquele lá que eu dei um pulão. Tem que ver uma ideia de levar o pipa, tá ligado? Trouxe na mão rapaz viado. Leve seu direito mano. Segure daí direito mano. Vira o peixão. Aí família, trouxe meu pipa de volta. Cortei dois. Gravou os dois era rapaz? Gravei. É a minha linha viado. Aí família, a minha linha como tá? Nossa. Você é louco. Agora tomara que eu tenho que desenrolar pra não embolar né família. É isso rapaziada, vou enrolar minha linha aqui ó. Já volto com os vídeos aí pra você. Esquece. Enrolei minha linha aqui já ó. Vixe calma aí, a câmera quase cai. Enrolei minha linha aqui ó. Fazer o tarrabiolinha né. O cara cortou a minha. O pedacinho que ficou família. Esse mano o grilo tava na gravação ó. Tá gravando? Tá gravando não. Pequeno pode te gravar João. Oxe você tá tonto. Sempre apareceu e não quer aparecer agora. Olha o dele lá, olha o dele lá em cima lá. Aí é bonito demais pra aparecer. Olha a lata do comédia. Mas aí é o que tu falava. Não, mas eu vou citar tudo. Rapaziada, olha a fita. Olha o pipa do Leandro de que tá lá. Nem eu tô nem enxergando. Vou tentar mostrar pra vocês. Olha a fita. Ele cortou aquele pipa ali ó. Aquele ali tá na linha dele. Cadê o senhor Leandro? Que eu não tô vendo mais. Tá lá embaixo, mano. Tá muito longe. Mano, o pipa dele tá muito longe, família. Dá nem pra ver. Se a gente não tá vendo, nem a câmera vai conseguir ver, mano. Veio o recheado. Tá tipo lá nas nuvens, parça. Olha lá a lata dele. Tem nem linha mais. Estourado. Nunca mais. Batizei, pai. Batizou? Batizei a linha. O cara suspendeu ele lá lá. E ele só metendo linha. Poxa, comecei a dar stang assim ó, rapaz. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Mano, o peixão dele tava lá nos pincos. Agora se vai embora também é lotado, hein? Ih, rapaz. Ih, ó, ó. Você entendeu? Ih, ele tinha suspendido bem antes. Bem pra trás ainda. Sério? Você brinca? Aí viveu, né não, Grilo? Aí viveu. Aí viveu. Ele viveu. Se cagou todinho. Caramba, rapaz. Olha isso, família. A pipa dele tá lá embaixo. Ai, tava liso, calma. A latadeira ainda tá liso. Você é louco, pai. Olha o jeito que ele arrastou ali, filho. Ai, calma. Será que dá pra ver o seu agora, filho? Dá não, pai. Nem você tá vendo. Ah, tô vendo agora. Lá na ponta, pai. Dá pra gravar não. Dá pra gravar ainda não, família. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Dá nem pra ver nada. O cara tá liso. Aí, pipa do maluco aí. E aí, pai? Brincou de ser bom agora, hein, Manacote? Aí vem um cara e rasga o meu peixão. Por isso que é da hora. Vai dar um nó aí, Leandro? Aperte o racho. E dá, pai. Caramba, pai. Você brinca, mano. Leandro, desenrolau agora, hein, família? Falei, pô, ainda vou batizar a linha. Eu vou batizar e o cara veio suspender na barriga. Não arrumou nada. Caralho. Se cortou cada pessoa. Olha o malucozeiro a carretidade dele. Tava só no bagulho aqui, ó. Tava só a madeirinha? Tava. Tava no nó, lá embaixo. Tá, porra. Família, mas também se o cara corta, mano. Olha o tanto de linha com o carinha ali e vai embora. Um dos grandes. Aí a puxona já tá dando família. A menina tá puxando aí, ó. Invejoso sai pra lá, ó. Esquece. Deixa eu ver essa frase aí, cachorro. Invejoso sai pra lá. Tchau, obrigado. E eu tô correndo de... É isso, família. Esquece, mano, grila aí, ó. É pra lá. 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 Obrigado.